A Polícia Militar de Maringá conseguiu encaminhar para a Delegacia de Polícia três pessoas acusadas de terem praticado um roubo contra este veículo. Segundo os policiais militares, o roubo aconteceu próximo da Universidade Estadual de Maringá e esta saveiro foi tomada de assalto e eles usaram esse simulacro de arma de fogo para levar do dono do veículo. E na manhã deste domingo, as equipes da Rádio Patrulha localizaram o veículo sem as rodas e três pessoas, sendo elas um adolescente, foram encaminhados para a Delegacia. O veículo estava na estrada Carlos Borges, próximo do Contorno Sul. O repórter cinematográfico Alan Johnny tentou gravar entrevista com um dos acusados, mas o detido ficou em silêncio. O que você pretendia fazer com essa aveira? O delegado da Polícia Civil de Maringá, Dr. Faúr, falou sobre esse bom trabalho da PM. Três pessoas presas e foi um ótimo serviço da Polícia Militar. Depois um policial civil nosso conseguiu achar o simulacro que eles usaram. São assaltantes de veículo, né? E agora com isso a polícia vai tocar o inquérito policial para que eles fiquem presos. A polícia acredita que eles possam ter roubado outras coisas? Certamente. Não é o primeiro crime. E agora nós estamos aí aguardando novas vítimas para novos inquéritos contra eles, para mantê-los na cadeia. É importante que a população colabore. Exatamente. Se a população souber de mais alguma coisa desse grupo aí, que a Polícia Militar, num bom serviço aí, prendeu, e a Polícia Civil também está investigando, pode ligar. E aí E aí E aí E aí